Liberdade já pra todos os parceiros que se contam privado da liberdade E essa é mais uma história de vida E é o MC Magalco que tá na voz, viado Tô dito a invejinha na comunidade Não posso colar, tô privado da liberdade Saudade dói, me sinto ausente Amo vocês, parentes presentes Hoje me arrependo porque foi na emoção O que eu peguei naquele oitão pra roubar os vacilão Moleque cica de correria Se o conselho fosse bão, não dava se vendia Mente a mil, culpa à toa Pensando pra caralho na minha coroa Cadê aquelas que comi que beijei E que na hora cá, hoje me chamou de amor A que faltou, a que faltou A que faltou, mas aquela que assinei no papel Fecha comigo na terra ou no céu Tá aqui comigo, tá aqui comigo no gasante ou no perigo Tô dito a invejinha na comunidade Não posso colar, tô privado da liberdade Saudade dói, me sinto ausente Amo vocês, parentes presentes Hoje me arrependo porque foi na emoção O que eu peguei naquele oitão pra roubar os vacilão Moleque cica de correria Se o conselho fosse bão, não dava se vendia Mente a mil, culpa à toa Pensando pra caralho na minha coroa Cadê aquelas que comi que beijei E que na hora cá, hoje me chamou de amor A que faltou, a que faltou Mas aquela que assinei no papel Fecha comigo na terra ou no céu Tá aqui comigo, tá aqui comigo no gasante ou no perigo Tito a invejinha na comunidade Posso colar, tô privado da liberdade Saudade dói, me sinto ausente Amo vocês, parentes presentes Amo vocês, parentes presentes É zikafunk.com Quer lançamento, então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma